Esta feira com acidentes graves em São Paulo, um carro de um enfermeiro que estava a caminho do trabalho, foi atingido em cheio por um caminhão que transportava caçambas de entulho. Aquele caminhãozão pesado, aquelas caçambas, né, todo de ferro. Reportagem te conta. A equipe da Record TV flagrou o momento em que o motorista do carro era socorrido pelo corpo de bombeiros. Com um ferimento na perna, a vítima, um enfermeiro de 33 anos, foi levado consciente para o hospital. Ele dirigia este carro vermelho quando foi atingido na traseira por um caminhão que transportava caçambas de entulho. Este aqui é o carro vermelho que se envolveu no acidente. A gente pode ver que a lateral direita ficou bastante danificada. A tampa do combustível, olha só, ela entortou. Entortou também a roda e o pneu furou. Já aqui, o vidro traseiro completamente destruído, estilhaçado. O motorista deste carro aqui estava indo trabalhar na zona leste de São Paulo, só que na Avenida Tiradentes ele acabou parando no semáforo amarelo. O caminhão que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a traseira do veículo. Com o acidente, duas faixas da Avenida Tiradentes ficaram interditadas na região central de São Paulo. Para liberar a via, policiais militares precisaram empurrar o carro vermelho até um estacionamento. O motorista do caminhão não apresentava sinais de embriaguez e não precisou fazer o teste do bafômetro. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caminhoneiro liberado.